NÃO DE MÁS NÃO DE MÁS NÃO DE MÁS Caralho, vocês são todos vindo ali. Bota o carro certinho, ao invés de botar um do lado do outro aqui. Moda caralho. Vai chamar a atenção. Os caras estão mutando tudo, filhão. Vai colocando e subir. Ah é, tem multa, papo real. Vou botar uma multa pra dar dançar aqui então. Agora com todo mundo aqui. Que bem. Vou lançar o bravo aqui pra dar dançar então. Bora, né? 264 aí, ó. 264, eu vou contar e todo mundo bota 264. Vai, 264 aí. Que que é botar 264, filho? Não, não. Bota 264 no teu filho, cara. Vai, dança 264. Meu Deus. Dança 264. Caramba. É dois pra frente, seis pra trás e quatro pro lado. Vou contar só três, vai. Um, dois. Não, não. Tirei, 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 tirei. Tirei. Tirei, tirei, tirei. Vou botar. Um, dois, três e já. Ah, não. Ah, pô. É pra seguir a regra, mano. Pega, pega nóis. Ô, Minato. O maluco que deu o CL que a gente matou hoje, ele tá aí, ele tá na cidade, tá? Não acredito. Tá, eu tô vendo aqui agora, entrei na Fisometa, que gostoso, entrei na hierarquia dos caras aqui, ele tá na cidade, velho. Ele teve tomo som atuado. Eu mandei o famoso pra ele, ué. Ele tomou som atuado. Eu tô falando, eu gravei o nome dele. Vou pegar o ID dele aqui agora. Aí, ó, as três não têm certo. A mandraka tem uma máscara. Tem, tá? Eu acho que esse cara é... Enfim, se pegou é isso. Ah. Eu não sabia. Eu te encontro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua. Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake-shake até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar parado. A gente vai... Toma! Ih, caiu baixo. Foi no golpe. Eu vou cantar pra terminar. Eu vou cantar pra terminar. Três, dois, um, está cá. Maravilha. Porra? Está boa. Maravilha. Fiquei lá, mexeu a bunda. Esse cara estava fazendo a vida. Acabou. E agora? Mas e agora? E agora? E agora? Ganhou. Não pode ser nem isso aí. Ixi, e agora? Vai, rapaziada. Eu sou bicampeão de morto-vivo. É, mano. É, mano. Eu sou muito fraco nisso, mano. Todo mundo me ouvindo aí. Todo mundo me ouvindo aí. Todo mundo me ouvindo. Todo mundo me ouvindo. Todo mundo me ouvindo. Ai, toma do cu, velho. Ih, já foi. Já era, já era. Demorou demais. Pode sair daí. Não, não, não. Demorou demais. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Vivo. Opa. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. 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 Morto. Ele me bugou. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. É porque ele fica agachando também. Morto. Não acredito. Ei, já foi? Todo mundo vai, levanta todo mundo aí. Vai. Morto. Vivo. Morto. Vivo. 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 Desgraça. Ganhou um parabéns. Ganhou um parabéns. Maravilha, viu? Parabéns. Agora a gente vai ganhar uma palma. Uma palma. Uma palma. Falou tanto que nunca ia ganhar nisso aí, ó. Que era ruim. A mesma coisa você ganhou na vida.